E aí, como é que está, brother? Com o meu suéter, não é? Ah, eu quero subir. É coqueta. Mati, o meu suéter. O meu suéter está bem? . . Não, não está já se a senha, não está bom. Não está se a senha. Não está. Mostra a mano. Mostra a mano, a gente está já sada. Aplausos Aplausos Eu vou lembrar agora Eu vou lembrar agora Eu vou lembrar daqui Vou lembrar da Emstein Vou lembrar Aplausos Eu vou lembrar Aplausos Eu estou aqui em minha sobra Não tinha mais de 10 minutos Eu vou introducê-lo. Eu vou introducê-lo. Eu vou falar com quem é o meu irmão. Antón de Bisse. Do Washington de Corsau. O dançador. Agora é o pai de... É o pai do Fri Turene. É o pai do Michael B. O pai do Corsau. É o homem que eu... Então, eu vou falar com ele. 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 Quinta Antón de Bisse. Máxima. Então, eu vou falar com ele. É o pai do Corsau. É o pai do Corsau. Eu vou falar com ele. É o pai do Corsau. É o pai do Corsau. É o pai do Corsau. é o que é uma coisa que está aqui. Já acabou de ser short ver o que este é o beginning de turcos, ou é short ver o que se abrir o porto no pavo. É, para mim é uma produção que está muito legal, mas é uma coisa que eu estou agora, a gente já está aqui, a gente já está aqui, o que a gente já está aqui, mas eu estou aqui na nossa organização, porque eu estou aqui em casa, como ela não não soube. Então eu estou aqui em público, mas eu estou aqui em casa. mais pessoas, mais provavelmente três dias de gravação com o tipo da área de chips e há um pouquinho a nossa base de pesquisa do programa, entende? a indústria de teatro e o filme de teatro, mas não é mais sustentável, mas a luz é uma pessoa criativa que não tem a chance de pensar mais três perguntas, tem uma aqui. Sim, sim, é isso. Sim, é isso. A primeira pergunta é que eu não quero falar, porque eu queria que eu me contestasse, por isso, não é? Sim, eu não falava que o filme é que o drama era um drama, mas eu não sei se não. Eu não falo de uma história, mas eu não falo de uma história, mas eu não falo de uma história, mas eu não falo de uma história. Sim. 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 Diz ajuda que é tipo de ajuda para ajudar o outro. Eu vou virar por aí a rua. Aí traga para mim isso. Então, ele tem essa pergunta. Mudando a minha palavra para o homem. Para o homem que é o diabo grande. E essa coisa vai falar. Sim, o diabo grande. Qual é o outro? Então, o diabo grande. Ahm... O diabo grande. 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 Como for o diabo grande. Quer dizer eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu digo eu não tenho chance de vir aqui, mas eu tive... Mas eu vim... Então, eu... Eu vim aqui. Então, eu vim aqui. Antônio... Eu conheço. Antônio, 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 de maneira me conhecevo de fora e temporada de La Tentación Apple, com d'agogo. Em primeiro lugar, me desejo para bem, para o trabalho com você, com a relação lá nesta, me devo confiar que não hai uns chances de bairro completo, mas isso me abriu um particulado, então tem uma primitiva e tão bonita que eu tenho que achar um tipo Eu pensei que vai bem. Então, eu desejo o melhor, mano. Eu desejo o pior riesgo de minha vida como ator. É uma coisa que eu tenho no escarpio. Eu tenho um desafio. Eu me retornei nas vidas. Eu desejo isso também. Eu retornei que eu venho actoralmente. Eu tenho uma atuação. Eu tenho um rol impressionante com esse desafio, com o talento. Eu sei da mostra de que palo está atrás. E também eu desejo um espaço de talento. Um espaço de imaginação para criar. Então, o único comigo que sabe é seguir o bairro. Tudo bom mesmo. Um espaço de aula. Pela Somos Quintal, eu preciso apreciar. E assim mesmo que eu venho sauvendo. Na corso. E corso. Meu ídolo. Meu ministro, Paneco. Paneco. Bomame que beijam. Ele falou. Como pastor, altra. Como comandante, Pache. Porque eu venho... Eu venho... Por que eu venho. Eu venho de fazer o Pache. E, cara, o que? O mestrado. Eu venho! Eu pensei que oiteria. de vida. Mandeira tanta vista. Ora, um vruminga ta cana, um para ta comer. Pero ora e para morir, e vruminga ta come para. Então, então anda a botar, um vruminga, uma pessoa que está apreciando-me mais rápido mesmo, em terreno teatral, me está como seu ídolo. Então, vai com coisa boa, então eu amo seu ídolo. Agora digo, um talento, um talento que dá bom uso de jê e sem muita goza e seita e grandeza de jê. Há esse bom uso de jê, o qual Dio se mandava no mundo, bem complicado, né? Só para ir lá e ver que eu tenho que dar uma coisa de razão. Então, siga um bom caminho, siga uma maneira do trabalho, uma maneira mais rápida, e eu comecei a um terreno teatral, que nisso? Toste em caçubre, saí com coelho, a cola robleu, xandino, e a água seca, o sabor da riva é caminhada. Keep the good work, brother. Eu sou o meu ídolo, meu irmão. Sério, eu sou o meu ídolo, meu irmão. Como as efeitos foram? Lê, lê, lê. Uau, você me mandou, não é? 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 Uau, você... Quando você me emociona, muito, muito emocionante. Eu me emociono, eu me emociono, eu me emociono, eu me emociono. E, sim, eu me estava vendo, eu me emociono山, eu me emocion povo e formou errado, eu me emociono ele. Eu me emociono, me emociono, Quando o Miquelha Mexican e o m media, em que prescreva uma história um estrusa, eu não tinha a voz de acompança. Rápido! Eu estou tentando colocar a gente aqui. Você pode comprar um cara. Ele é o cara. Eu não sou mais um cara. Mas é só que eu não estou a ficar aqui em todos os dias. 步era a Стalha Homme. E eu não preciso apanhar o Jorgen. Porque eu não sou muito mais. Então, eu não posso agradecer todos vocês. Então, eu quero que vocês brinquem. Eu não consigo ficar com medo. Eu não posso fazer isso aqui. Obrigado. E aí? 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 É aí? E aí? E aí? E aí? E a gente quer dizer que a gente tem uma criança, uma gama, com água, o conselho a crescer, subir uma década. Quinto água, o que é? Já, eu quero ir com o Antônio ou já? Eu quero ir com todos, mas eu quero ir com o Antônio primeiro. Eu quero ir com o Antônio, quando eu gosto de Deka e muito Mano, me quer ir com o Antônio. Esse é lindo e muito bonito. Eu quero ir com o Antônio, o Antônio é um bom interesse. Vou colocar um pão de King Kong e me dar uma coisa para a Enquilha, então eu estou com o Antônio, então eu quero ir com o Antônio. E eu quero ir com a Antônio. Eu quero ir com o Antônio e o Antônio. O Antônio e o Antônio é um bom interesse. É isso que eu digo agora, sim. Me deu um laço com esse número. Dó com o meu saco para correr burrico antes. É só que eu digo, se eu vou burrico para papia, quantos décadas a gente vai pagar? 3, 4, 3, 4. Riba, riba, riba burrico. PAP! Riba, riba, riba. Mas eu tenho que ver com o meu saco para virar ator, para virar ator para subir, e para bater, e para bailar. Se eu me botar, se eu me botar, sabe que dá? Como ele não tem someplace que eu quero? Nossa, é isso... Agora o meu saco... Não хочешь colocar descanso? Agora o meu saco deuro, eu vou colocar descanso? Eu vou deixar fazer descanso? Eu vou deixar vox aqui. Eu voum deixar dela. Você está bem Annunha. Eu fui sempre... não é? ai? ai? não é? não é? não é? ai? não, mano eu não sei se eu não faço Eu sou o Jisman Udegui, mas ainda não tem tempo, eu mando um vídeo e um voice para mim. Então, eu falo para mim, o que é o que significa Opie? Eu falo para mim em Holanda, então eu vou ensinar o Opie. Então, eu mando um ídolo para mim, então eu vou fixar a shirt para mim. Então, eu falo para mim, o que é isso? Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Bom, assim eu vou comer, resta, resta.